Pessoal, nós começamos uma sessão, vocês se lembram, sobre mãos francesas. Eu estava pensando aqui hoje, eu tenho muitas mãos francesas para trazer a vocês, vários e vários modelos, desde as mais simples até as mais complexas, já fizemos algumas, algumas mais chatinhas de fazer, algumas mais fáceis. E aí eu vou lembrando os modelos que eu já fiz, eu vou anotando para trazer para vocês. Eu lembrei de uma hoje muito simples, eu acho que é a mais básica que eu já fiz, e eu vou refazer ela hoje. Eu nem sei se eu vou fazer furo, eu queria até fazer um furo no meio, aquele estirinho que eu gosto de fazer, aquele furinho no meio que fica sempre bacana, mas também não vai mudar nada se fizer o furo, se não fizer o furo, de qualquer maneira. É realmente que ela é só estética, o importante é ela ser firme, ser boa, ser... ela aguentar o peso, suportar o peso. Então vou fazer uma mão francesa hoje mais simples, qualquer um de vocês podem fazer, que dá para fazer até com prego e cola, eu prefiro fazer, te indico a fazer no parafuso, mas vamos praticar essa mão francesa para poder até vocês já estar se gabaritando para as próximas que vão vir, já estar se preparando. Porque vão vir vários modelos, então eu sempre gosto de fazer umas mais simples, até para dar uma mesclada, uma aliviada na nossa aula, porque às vezes fazemos umas aulas até aqui mais chatas. E aí tem gente que está começando agora, aí pega aquela aula e não pegou para trás, aí às vezes a pessoa não sabe que tem aulas para trás, porque eu sempre estou batendo aqui avisando, pessoal, aqui embaixo no link, na descrição tem o link de todas as aulas, vai lá, procura desde a aula 1, vai acompanhando, porque isso aqui realmente é um curso, isso aqui não são vídeos, é diferente do que você está acostumado, segue uma sequência. Quem pegou do começo, quando chega em aulas mais complexas, sabe o que está sendo feito, por que aquilo está sendo feito, como está sendo feito, então é muito importante para quem está começando. Nós vamos dar mais relaxado hoje em uma francesa mais fácil, até porque assim, para quem está começando, poder pegar o gosto também, isso é legal. Eu cortei umas sobras aqui que eu tinha, de vídeos curtos, de eucalipto, e uma sobra de aula também, de pinos. O eucalipto, ele está mais fino, tá? Ele está com 2 centímetros, e esse pinos aqui, ele é mais grosso porque ele é de sofá. Ele está com 2,3 milímetros, 2 centímetros e 3 milímetros, um pouquinho mais grosso. Vou até colocar assim para você ver a diferença. Vou colocar ele juntos aqui, hands, você vê que ele tem 2,3 milímetros a mais, em relação ao eucalipto, tá? Por que eu vou fazer um grosso e dois finos? Porque eu quero dar um estilo nele, eu quero que o braço seja mais grosso. Até para dar um estilo, não vai mudar absolutamente nada. Vai dar um reforçinho a mais? Vai, mas é mínimo. É só realmente por estética. Não vou lixar nem nada, é resto de madeira. Vou ajudar os comprimentos aqui, apesar que os comprimentos também não vêm muito a esse ponto, do que você vai fazer conforme a sua necessidade. Só para a treina pode ser maior, pode ser mais fina, é só realmente o exemplo que vai importar. Essa está com 20 centímetros, essa está com 23, essa está com 21. Tá, eu acho que eu vou botar a grande embaixo para ter mais espaço, mais firmeza. A menor é de 21 em cima. Vai formar isso aqui. Melhor esse quadro para a gente conferir se está batendo 90 graus aqui, porque isso aqui tem que bater 90 graus. Tá, está batendo. Senão eu terei que cortar isso aqui de novo, porque é sinal que a serra ou o serrote é cortado errado. Tem que conferir isso aqui sempre, tá? Está batendo os 90 graus. Vamos fazer agora o braço aqui dentro, encaixando com a grossa, para dar um estilo legal. O que eu vou fazer? Eu tenho duas maneiras de fazer isso aqui. Eu posso simplesmente colocá-la aqui em cima, que as pontas avancem para cá. Eu vou até ver se eu viro para você entender. O que vai ser feito aqui vai ser feito aqui. Que a quina passe da borda para dentro, como está aqui, e essa quina aqui para dentro. E aí eu risco. Por baixo e por baixo só corto. Já estaria feito só fazer a montagem, a colagem disso. Ou se eu quero exatidão. Eu posso contar dessa ponta aqui para cá um valor, vamos supor. Eu estou dando um exemplo, só para você entender, tá? 10 centímetros eu marcaria aqui. E daqui para cá mais 10. Aí essa quina aqui eu encostaria nessa marca de 10 de 10. Ele vai ficar exato com 45. Aí eu posso riscar embaixo e cortar. É uma outra forma. Eu gosto de repassar isso até para você poder... Vou mudar a câmera para você pegar melhor. Para você poder entender o que está sendo feito. Mas eu posso fazer ela também um pouco mais chanfrada. Ah, vai perder a força dela? Ela é mais inclinada? Vai perder a força. Se eu colocar um peso maior aqui, nessa ponta, ela não tem tanto apoio como ela tem daqui para trás. Porque o braço está escorando aqui. Então o ideal seria os corecinhos grãos. Porque às vezes a pessoa pode colocar um livro, uma coisa mais pesada. Então ela tem que ter força da ponta para cá. Por isso que eu geralmente a ponta, eu te indico deixar alguma coisa. Ou um pouco mais para dentro, mas ela tem que ter esse equilíbrio. E ter essa noção de onde está colocando o objeto que é pesado. Quando você botar a mão francesa, o que você menos vai crescendo a ocupar depois é o peso que você pode pôr ou não. E mesmo assim, é perigoso. Acontece caso dela se soltar com excesso de peso. Ou às vezes a bucha foi errada, a parede estava frouxa, o parafuso não foi o adequado. Eu sou meio exagerado com isso. Eu gosto de colocar parafuso grande com bucha. Ou até parafuso sextavado. Aquele que entra com a chave, que é a cabeça sextavada, que vai entrar com a chave estrela, com a chave estria, como prefiram chamar, a chave de boca. Ele vai ser mais chato de colocar, mas ele é mais agressivo. Ele agarra melhor na parede, tem que conferir se a parede está boa. Fazer uns testes, colocar coisas pesadas em cima, ver se segura legal. Às vezes acontece também, você confiar, colocar, puxou, fez força, pesou em cima, ela aguentou. Passou uns anos, do nada ela cai. Pode acontecer também, vários fatores também. Então tem que ter uma dúvida e ter cuidado. Botar uma cola de qualidade, botar parafuso em tudo. Prego até dá, mas prego, eu já vi fazendo. Eu nunca fiz assim, mas com parafuso, alto pelo parafuso, eu não gosto de prego não. Bom pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu já decidi mais ou menos onde é que vai ser o meu braço. Eu vou pegar dessa quina aqui para cá, 45 graus, e dessa quina aqui para cá, 45 graus. Porque aí, eu consigo manter ela o mais forte, o mais resistente que for possível para mim. A área dela, aproveito a área dela ao máximo. Porque se eu corto mais para cá, eu estou diminuindo ela. Então fazendo na ponta, eu estou pegando uma área forte. Então eu peguei essa quina para cá, tracei. Essa quina daqui da outra aula, você desconsidera. Agora, essa quina aqui que eu fiz agora, essa, jogo para cá, 90 graus. Aí você pode cortar no serroche, naquele gabarito de corte com serrote 45 graus, meio esquadrinha que você tem aí na terceira temporada. Pode cortar na serra, como você quiser. E essa daqui, eu vou cortar então aqui. E eu vou cortar aqui. Vou fazer um segundo traço aqui. Como eu disse, desconsidera. Eu vou... Eu acho que eu vou fazer desse lado aqui, porque senão eu vou confundir vocês. Se esse lado aqui não tem caneta, é melhor. Vou fazer um segundo traço aqui. Bom, vou ter que ter dois mesmo. Está aqui já o lápis. E agora desse lado aqui. Só que aqui desse lado, você tem que se atentar a isso. Se essa está assim, essa tem que ser na diagonal para cá. Ao contrário, tá? Sempre ao contrário. O risco. Então, eu vou pegar essa quina agora aqui de baixo para cá. Eu acho que eu vou cortar até na serra de bancada para serrar. Porque essa parte de corte esquadrinha, nós temos diversas e inúmeras aulas. Então, não vai nem valer a pena. Trago para cá, trago os 90 graus. Subir essa daqui, trago os 90 graus para cá. Que agora eu posso colocar na morsa, serrar. Se fosse o caso, com o serroche. Olhando essa linha e essa quina aqui e a do meio. Você sai, mas corta no serroche. Eu já te mostrei isso. Você começa com ele inclinado aqui. Inclina para cá, nessa ponta. Faz a linha do meio. Aí você consegue já ter um traço, um guia. Mais ou menos. Com o olho sempre na parte de cima do serroche. Porque ele está totalmente reto. Ou aquele gabarito. Ou na serra de bancada, lá de cutico. É o que você preferiu. Até na circular. Eu vou cortar rapidinho isso. A gente vai fazer a união. E nós vamos decidir se vai ter aquele detalhe aqui. Eu gosto sempre de colocar um furo aqui. Um detalhe a mais. Que é uma coisa bacana que fica na nossa peça. Mas tem que ter bom senso nisso. Tem que ter consciência do que vai fazer aqui. Porque é um braço de mão francesa. Não posso enfraquecer essa peça. Eu já vou falar sobre isso. Vou só cortar rapidinho e já volta. Eu só cortei rapidinho na serra. Para ganhar tempo. Está aqui. Está cortando graus aqui. Cortando graus aqui. A minha esquadria. Então agora eu já não tenho mais encrenca com isso. Eu só vou ajustar ele aqui. De forma que ele encoste totalmente aqui e aqui. Essa é aquela parte da parede brisca. Ela é mais comprida. A parte menor vai em cima. Confira nos quadros se está batendo os 90 graus exatos. Está batendo 90 graus. Está certinho. Está pronto para a gente colocar. Eu vou só dar um traço aqui para o lápis. Nos limites aqui. Até onde ele vai. Só para eu poder mais ou menos saber aonde que eu vou fazer os furos dele. Eu passo o traço na parte de baixo e na parte de cima. Eu gosto sempre de fazer isso. Está aqui. Você já entendeu o porquê. Agora eu traço aqui uma linha. Só para eu saber que a parte de baixo vai encostar aqui. E a parte de cima vai encostar aqui. Só para eu ter essa noção. Vamos falar agora do nosso furo. Eu posso colocar direto como eu te mostrei assim. Ele sem o furo. Somente assim. Eu gosto de fazer o furo porque dá um detalhe. Só que o furo é estética. Em estética ele é muito bonito. Mas ele é perigoso. Ele pode ser perigoso se eu errar no furo. Por quê? Eu não posso fazer um furo muito largo. Eu tenho 5 centímetros aqui. Eu vou... Eu já dividi aqui no meio. Aqui tem 21. Metade de 21 dessa ponta até essa ponta aqui. Dá 10,5. Então eu já marquei aqui mais ou menos os 10,5. Aqui para cá tem 11. Metade de 11 é 5,5. Já marquei um traço aqui. Que é o centrão dele. Vou colocar ele bem no centro. Eu posso até fazer dois furos. Mas eu fico com medo por ser mão francesa. Já fizemos alguns furos. Algumas mãos francesas com esse furo. Mas você nota que eu deixo sempre uma área aqui de segurança. Eu não posso comprometer a segurança. Ou a resistência que esse braço vai exercer. Tem que ter essa consciência. Por isso que você tem que ter esse bom senso. Quando a gente lida com segurança. Sempre tem que ter bom senso. Entre estética, beleza e segurança. Eu opto por segurança. Sempre. Eu não tenho como fugir disso. Eu posso colocar uma broca aqui de 12 milímetros. Vai dar um furo até que bonito. Não vai ser exageradão. Não vai chamar atenção. Mas vai ter esse detalhe. E eu não vou comprometer. Quero só para cá pelo menos 12 milímetros aqui. Vamos colocar 1,2 cm de 5. Ainda me sobra uns 3,8 cm mais ou menos. Dividido vai dar 1 em alguma coisa para cada lado. Eu não estou comprometendo e mantenho a beleza. Mais que isso. Mais que essa de 12. Eu já não vou arriscar. Seria lindo colocar aquela... Aquela grandona. Aquela de uma polegada aqui. Seria maravilhoso aquela broca. Aquela broca chata. Uma fosta. Ele fazer um furo com aquela largura. Só que eu estou comprometendo. A peça pode ficar fraca. Vou te mostrar as larguras. Vou colocar a cintura para você ver melhor. Essa daqui é de meio... Meia polegada. Ela tem por volta de 12, 13 milímetros. Eu nem me lembro. De cabeça agora eu não lembro. Não sou muito bom nesse negócio de polegada. Eu sei que em milímetros ela dá mais ou menos isso. Ela é uma de meia polegada. Eu ainda tenho aqui uma área boa de segurança. A 3 quartos. Seria mais bonita ainda. Ainda me sobra uma área boa aqui. De madeira aqui e aqui. Eu faço um furo com mais... Mais propriedade. Mais chamativa. Dependendo do que eu pôr aqui. Não vai correr risco de quebrar. Não sobra bastante madeira. Mas como eu disse. Pode ser... Uma coisa leve. Pode ser uma garrafa. Pode ser duas. Pode ser livros. Então eu não posso dar a chance de colocar em risco. Quem vai comprar essa brateleira. Então eu já vou me riscar. Eu tenho medo de colocar isso aqui por esse motivo. A ideal aqui é a mais bonita. Esteticamente. A de uma polegada. Maravilhosa. Ficaria aqui um buraco lindo. Seria mais fácil para mim apresentar isso no vídeo para você na aula. Dessa forma. Para você fazer com essa daqui. Que esteticamente. Até para você ver. Esse vídeo. No final. No resultado final. Você vai dizer. Maravilhosa. Essa mão francesa. Vou fazer nesse estilo. Só que eu estou prometendo e colocando você em perigo. E até com o cliente. Colocando a vida do cliente em perigo. Pode ter uma... Pode cair na cabeça da pessoa uma hora isso. Pode cair sobre uma criança. Sobre um bichinho. Não dá para arriscar. Então a nível de propaganda. A nível de vídeo. De visualização. De trazer visualizações. Para o canal. E para o vídeo. A minha seria vantagem ensinar isso. Mostrar esse exemplo. Mas eu estou colocando pessoas em risco. Eu não posso. Já falei. Entre segurança. Beleza? Opte sempre pela segurança. Prefiro fazer o certo. Então não dá. Se eu quisesse usar uma broca dessa. Esse braço aqui teria que ser mais largo. Pelo menos. Uma quantidade de madeira que sobrasse. Igual essa largura aqui. Aqui tem 25mm. Então aqui mais 25mm. Aqui mais 25mm. Aí tudo bem. Você tem que ter essa noção aí. Porque é muito perigoso. Queria fazer com a 3 quartos. Mas ainda vai ser arriscado. Se eu fizer o furo. É somente realmente um furo. Com a de minha polegada. Eu tenho segurança. Então ela não vai ficar tão bonita. Mas vai ficar segura. E eu vou manter o tal do furo aí no meio. Ou a gente faz com a de 3 quartos. Mas já sabendo. Que não é uma prateleira segura. Você já sabendo. Que eu estou fazendo como exemplo. Tendo essa noção. Que se quiser fazer. Ela tem que ser mais larga. Eu teria que ter no mínimo. Essa mesma largura aqui. Dos 25mm. Para cá. E para cá. Que eu não tenho aqui. Devo ter no máximo 12mm. Para cada lado. Nem fiz a conta. Estou chutando. Mas o que está soando aqui. É muito pouco. Eu vou fazer com essa pura estética. Para você ver. Mas ter essa consciência. Que está errado. Que o furo. Para fazer de largo aqui. Quanto mais largo for. Mais largo tem que ser o braço. Tá. Então é só realmente. Para você poder. Entender o exemplo. Vou botar a broca aqui. Vou fazer esse furo rapidinho. Furo com a broca chata. Você já sabe. Faz um furo até a metade. Vira. Essa pontinha. Vai fazer um furo aqui. Vira a madeira. Pega desse furinho. Banhe ela. E faz do outro lado. Se você não arregaça o outro lado. Peguei na metade. Já tiro. Eu não vou vazar. Se eu estouro esse lado aqui. Aqui tem um furinho. Que é o que essa pontinha aqui fez. Agora eu boto essa ponta aqui. Nesse furo. E começa daqui para lá. Assim eu não vou arrebentar a madeira. Ficou até que bonito. Não ficou feio. E ainda tem uma segurança aqui. Não está como eu queria. Eu queria um pouquinho mais largo aqui. Mas está aceitado. Vou pegar uma. Uma rolice agora. Para tirar essas farpas. Que ficam no meio. E a gente já começa a instalar ela ali. Pessoal. Eu tenho umas. Tem alguns recados para lá no final. Além dos recados recebidos do Pix. Você já sabe. Agradeço o pessoal do Pix. Agradeço o pessoal que se tornou membro do canal. Quem é membro. Você sabe disso. Quem já está com a gente. Você já está acostumado. Mas eu tenho algumas novidades para trazer. Algumas mudanças no canal. Que eu acredito que vai agradar alguns. Não vai agradar outros. Mas eu preciso. Informar vocês no final. Então. Fica até o final. Se você puder. Ouve o recado todo. Para você poder entender. O que vai acontecer com o nosso canal. As modificações. Que a gente está. Pretendendo fazer aqui. Que eu sei que vai ajudar muita gente. Talvez desagrade alguns. Mas que serão necessárias. Pessoal. Vamos agora para a solução do problema. Para a finalização. Já está tudo cortado. Já está furado. Está certinho. Você vai passar uma lixa aqui dentro. Vai dar um acabamento bom. O meu. Nem estou lixando. Porque o meu é exemplo. É madeira já de descagem. Vamos unir essa parte aqui. Nessa. Você sabe. Madeira em pé. Primeiro furo. A gente coloca na morsinha. Que sempre facilita a nossa vida. Primeiro tem que ser na morsinha. Para dar mais jogo para a gente. Vou prender ela aqui na morsinha. Mas já vamos unir isso daqui. Pessoal. Prendi na morsinha. Como você sabe. Ela de pé. Fica mais fácil. Encosta aqui. Vê se está rende. Passa cola aqui. Não vou passar na minha. Porque a minha. Realmente é só um exemplo. Faz um furo guia aqui. E coloca os parafusos. Eu não vou fazer o furo guia. Mas provavelmente vai rachar. Porque esse aqui é o eucalipto. O eucalipto é terrível para rachar. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Já rachou. Tudo bem. Só um exemplo. Você já está sabendo disso. Vamos unir isso aqui com o parafuso. Porque vai dar mais firmeza. E você não esquece de fazer um furo guia antes. Eu não quis bater a cabeça. A ponta desse parafuso. Então eu não quero estragar ele. Eu vou usar para outras coisas. Mas se eu batesse. Provavelmente não tinha rachado. Vamos lá. Vamos agora para a união. O braço é mais fácil. Porque eu tenho aquela marcação que eu fiz com o lápis. O limite dele. Então eu seguro ele aqui agora. Acho o meio dele. Estou fazendo o meu olho. Mas você vai achar metade e metade. Para ele ficar centralizado. Aí você controla ele aqui. Com o lápis. Totalmente em volta. Desse lado. Vira. Mesma coisa. No limite. Contorna essa peça de cima. Isso aqui eu vou fazer furo para não dar encrenca. Então eu tenho dois quadrados aqui. O que eu vou fazer agora? Vou fazer um furo guia desse lado. Saindo aqui. Depois eu inverto e coloco o parafuso por aqui nos dois. Eu tenho mais segurança. Ele não vai rachar. Vou passar cola aqui. No meu caso não vou passar. Mas você sabe. Passar cola no seu. Nos dois lados. Nos dois quadrados. Faz os dois furos. E vem com o parafuso por trás. Uma coisa importante. Você vai fazer dois furos aqui. Está um. Mais ou menos um centímetro e meio para dentro da marcação do risco para dentro. Um centímetro e meio daqui para cá. Vou fazer um só no meu. Vou botar até no meio. O meu é exemplo. Você vai botar dois. Estou deixando isso claro também. Dois parafusos. Não põe um só. Porque senão ele não tem segurança. Vou colocar ele aqui agora. Já está marcado. Seguro com a mão aqui. E eu faço um furo desse lado. Ou se precisar. Prende essa parte aqui na quina da morcinha. Para fazer um furo por aqui com mais segurança. Até com mais firmeza para você. Fiz um furo guia aqui. Eu vou fingir que eu já passei cola. Está com dois parafusos. Agora eu vou unir esse parafuso aqui. Fazendo na chave. Porque eu tenho que tirar a broca dali. Pôr o bit. Tirar para pôr a broca de novo. Para o outro lado. Então eu vou na chavinha para ganhar tempo. Está fixado. Agora eu vou fazer o mesmo desse lado aqui. Confira o lance. Que é o último parafuso. Então tem que conferir se está nos 90 graus aqui. Se tem alguma coisa errada. Está batendo. Agora eu pego esse furo aqui. Mesma coisa. Faço um guia para pegar no pinos. Ou no braço. Agora é só fixar. Pessoal. Está praticamente feita. A nossa mão francesa. Simples. Com uns 90 graus exatos. Até que estilosa. E prática. Só. Está concluída. Você vê que ela é simples. É o básico do básico de uma mão francesa. Mas eu preciso trazer a você esse modelo também. Dos mais simples e dos mais reclinados. Aí aqui. Você coloca dois parafusos aqui. Por isso que eu deixo sempre essa parte mais alta. Dois parafusos aqui. Um aqui nessa lateral. Que você consiga fazer. E um nessa lateral aqui. Por isso que é bom deixar essa área. Olha. Se não der para colocar. Ah. As parafusas é difícil colocar dessa forma. Porque a parafusadeira não entra. A chave não entra. Vai ter que ser realmente na chave. Faça um furo meio que na diagonal. Coloca ele. Coloca a bucha. Na parte de marca a bucha. Coloca ele. Ele entra assim. Torto. Esse e esse. Esse você pode colocar com 90 graus. De forma comum. Porque ele travado vai até ficar melhor. Mais seguro até para não cair. Bom. Está feito. A nossa mão francesa. Vamos mostrar os recados que eu preciso dar rapidinho. E o que eu quero comunicar a vocês. Das mudanças do nosso canal. Pessoal. Quero agradecer. Como eu sempre faço no final dos vídeos. Ao pessoal do Pix. Muito obrigado. Ao pessoal do Apois. Muito obrigado. Ao pessoal que é membro do canal. Muito obrigado. Você pode estar membro do canal. Você vai ver os vídeos antes de serem postados. Você vai ver em breve. Conteúdos exclusivos. Para quem é membro do canal. E o pessoal do Pix também. Que quiser fazer parte do nosso grupo. Oficina Marcenaria Rústica. O grupo do Ats. E o pessoal que é membro. É um grupo exclusivo. Que eu criei. Somente para ajudar as pessoas. Que ajudam a gente. Contribui com o Pix. E que se tornaram membro. É só entrar nesse e-mail aqui do Pix. Mandar para lá o contato para mim. Me avisa aqui no comentário. Que você mandou. Se você mandou o seu contato. Eu já te adiciono lá no grupo do Ats. Você vai ter como tirar dúvidas comigo diretamente. E também. Ter acesso a esse conteúdo novo que eu vou fazer. Que é um conteúdo voltado para marketing e venda. Para quem precisa vender. Então eu vou fazer essa parte exclusiva. Para quem é membro do canal. E para quem é do Pix. E quer participar do nosso grupo. Eu vou mandar por lá. Esses links. E vou mandar aqui para quem é membro. Quem não está no grupo do Ats. Mas é membro do canal. Vai ter acesso a esse conteúdo também. É uma forma que eu tenho de retribuir. E também de tirar dúvidas. Quando precisa. Alguma coisa. Uma emergência. Qualquer dúvida da marcenaria. Que precisa tirar comigo. É um contato direto. As novidades que eu tenho. Nas mudanças que eu tenho para trazer para vocês. Primeiro preciso agradecer. O Pix. Ajuda a contribuição do meu amigo Maurílio. Que me ajudou essa semana. Maurílio. Muito obrigado de coração. Você sabe a gratidão que eu tenho com vocês. Até agradecer a você pessoalmente no Ats. O Maurílio me salvou essa semana aqui. Uma sensação muito séria aconteceu aqui. Financeira. E o Maurílio. Com a mão de Deus. Ele e mais um outro. Um outro irmão que eu já vou citar. Me salvou essa semana. Como muitos de vocês já me salvaram. E eu sou grato a todos vocês. Até me emocionei com o Maurílio. E me emocionei. Muito obrigado Maurílio. De coração. Por tudo que você fez com mim essa semana. Muito obrigado pelo Pix. Pela sua contribuição. Pela sua ajuda. Quero agradecer também ao Carlos Machado. Nosso outro irmão. Que também é aqui do canal. Sempre está com a gente. Também faz parte do nosso grupo do Ats. O Carlos chegou a saber da situação que está acontecendo aqui. Me socorreu também. Contribuiu com o Pix. Ajudou a gente. Carlos. Que Deus abençoe você. Sua família. Todos vocês. Já te agradeci pessoalmente também. Já me emocionei com você também. Você sabe o que é de coração. Você sabe o que é de verdade. Não precisaria me expor aqui se fosse mentira. Você sabe o que você fez com mim essa semana. Sou grato a você, Carlos Machado. Sou grato ao Maurílio. Sou grato a todos. Não vou citar os nomes dos outros. Porque é muita gente. Mas quem já contribuiu e está vendo esse vídeo sabe a minha gratidão. Importa. Às vezes é que faz uma diferença muito grande. Que é na hora do aperto pesado. Que você recebe essa ajuda. É muito importante. Faz muita diferença para a gente. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado de coração ao Carlos Machado e ao Maurílio. Mudança que eu vou fazer no canal. Além desse conteúdo novo que eu vou trazer de vendas. Como você vai vender. Onde você vai vender. Como você faz a promoção. Onde você posta. Quais as chances que você tem de vender. Todo esse conteúdo. Eu vou abrir também uma sessão nova no canal. E agora vai entrar a parte mais complicada. Porque muita gente vai gostar da ideia. Muita gente não vai gostar. Vai dizer que eu estou fugindo do foco. Não, eu não estou fugindo do foco. Nosso canal voltou para a marcenaria sim. Mas como eu já mexi com obra algumas vezes na minha vida. Alguns períodos. E eu vou ter que mexer de novo. Aqui em casa. Porque eu estou reformando essa casa que eu estou gravando. Não sei se estão com a gente do começo. Sabe? Daquela cozinha. Quando eu comecei a gravar lá. Que nem a zoleja não tem ainda. Que eu preparei as paredes e tudo. E essa sala que eu estou aqui. Isso aqui na verdade é uma sala. Eu preciso terminar essa casa. Porque a casa que eu estou morando está muito complicada. Ela está com muita goteira. Precisa fazer uma reforma boa lá. Umas coisas. E não vai dar para fazer agora não. Tem condições financeiras para isso. Então eu tenho que optar. Ou eu faço essa que já está quase pronta. E termino ela. Ou eu faço a outra. Então não adianta tampar um santo e destampar outro. E eu vou iniciar uma sessão de obras agora. Não sei como vai ser. Se vai ser uma vez por semana. A cada duas semanas. Sempre vou trazer uma aula de reforma. De reforma. De reparo para ajudar também vocês. Eu tenho como gravar essa aula. E também estou trazendo essa parte para ajudar. Porque todo mundo precisa. Trocar uma torneira. Um chuveiro. Uma tomada. Instalar. Fazer uma instalação elétrica. Um reparo. Colocar um piso. Colocar um barcelanato. Que nem vai ser o caso aqui. Que eu não vou colocar barcelanato. Não tenho condições. Vou colocar o piso mais simples que eu achar. Ou até usado. O mais barato que eu conseguir comprar. Se eu conseguir comprar. Mas eu vou trazer essa parte para vocês também. Para ajudar. Uma trinca na parede. Como solucionar. Essas coisas básicas. Até um pouco mais evoluídas. Essas encrencas que vão aparecendo. Que estão dentro da obra. Que também vão mesclar muito com marcenaria. Que era meu foco inicial. Que eu falei isso. Muita coisa da obra. Eu vou aproveitar. Para trazer para vocês. Então eu já fiz algumas portas. Outras estão faltando. Vamos. A gente vai fazer junto. Vamos subir uma parede. Uma metade da parede que está faltando. Vamos fazer coluna. Assim espero. Vamos pegar essa parte. Desde a grossa. Bruta. Até o acabamento. Para você ir aprendendo os macetes. As coisas que você pode fazer. Até na sua casa. E pode ser isso aqui. Uma hora eu saio precisar. Quando nós fazemos nós mesmos. Botamos a mão e fazemos. Não importa se por prazer. Por hobby. Por necessidade. Como é o meu caso. Sempre sai bem mais barato. Porque o grande caro da obra. É a mão de obra. Eu sei que nem todo mundo. Vai ter tempo de fazer isso. Mas para quem precisa. Para quem tem uma emergência. Eu acredito que vai ajudar também. Então vamos começar com coisas mais simples. Graças ao Carlos Machado. E a ajuda do Maurílio. Eu tive que fazer umas contas aqui. Com a ajuda que eles me deram. Graças a Deus. Eu para sanar o problema emergencial aqui. Que foi o mantimento. E eu acredito que vai dar para comprar. Pelo menos um saco de semento. Para iniciar essa parte. De areia eu tenho aqui. Ferro eu tenho. Essa parte toda bruta eu tenho. O bloco eu tenho. Graças a Deus. E a gente vai começar com as coisas mais simples. E aí conforme for entrando. For melhorando. Se Deus quiser. As coisas forem andando. Nós vamos. Partindo para outras coisas. Até para poder. Também uma forma que eu tenho. De retribuir o que fazem por mim. Não vou fugir da marcenaria. Eu acho isso muito claro. Então nós vamos agora. Para comprar o nome. Oficina marcenaria rústica. E construção. E reforma. Só para você entender. Que esse período agora. A gente vai comprar. Algumas aulas desse tipo também. E eu espero que ajude. Muita gente com isso também. É também uma forma. De você também ganhar dinheiro. Porque. Você não fica preso. Principalmente somente na marcenaria. Porque a obra. Como é que não seja uma coisa muito prazerosa. Você sempre tem um bico para fazer. Numa emergência. Sempre é uma solução. É melhor você ter o conhecimento. Do que não ter. Então eu vou tentar trazer. Esse outro lado da minha vida. Esse outro lado para vocês. A gente vai fazer junto. Muita coisa aqui. Vocês vão acompanhar o dia a dia. Vão entender como é que as coisas funcionam. Aqui a bagunça que está aqui. A sujeira que está aqui. Por causa da obra. Essa obra está parada há muito tempo. Muitos anos que ela está parada. Que eu foquei muito nas aulas. Acabei deixando isso para trás. E chegou a hora de mexer. Não tem mais como não mexer. Até é uma questão de emergência. De vida ou morte agora. E eu peço a colaboração de todo mundo. Que goste dessa parte. Que possa assistir. Contribuir com a gente no que for. Fica desde agora o meu agradecimento a todos. Pela compreensão. Por eu abrir essa sessão também. No nosso canal. Pessoal. Ficando por aqui. Está concluída. Graças a Deus. Obrigado a todos. Obrigado Maurílio. Obrigado Carlos Machado. Todo meu coração. Fiquem todos vocês com Deus. Obrigado ao pessoal do Pix. Obrigado ao pessoal do Apoice. Obrigado ao pessoal que eu lembro. Fiquem todos vocês com Deus. E Deus abençoe a todos. 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 E Deus abençoe a todos.